Olá, meu nome é Aldemo Garcia, eu sou consul do Brasil em Ramamato, passando para convidar todos vocês para participar da Feira do Micro e Pequeno Empreendedor, organizada pelo Consulado do Brasil e que será realizada no dia 2 de junho, que é um domingo, no Centro de Convenções Iva, aqui da cidade de Ramamato. Nós teremos mais de 100 expositores na feira, não é, Vanessa? Isso mesmo, embaixador, e além disso, nós teremos também a Praça de Alimentação, o Palco MIP, com apresentações de artistas da comunidade e teremos também o lançamento do catálogo Artesanato do Brasil, que reúne mais de 60 expositores. E olha que legal, no dia da feira nós teremos um espaço especial para a exposição dessas peças e a Feira de Artesanato para que você conheça os artesãos, os produtos e as peças produzidas por eles. Portanto, contamos com a presença de todos vocês nessa que será o maior evento de empreendedorismo brasileiro este ano no Japão. 2 de junho, anote o seu calendário. Nos vemos lá. Ser empreendedor no Japão é uma jornada de desafios, uma luta diária em busca do sucesso. Superamos as dificuldades que enfrentamos e reconhecemos o valor de cada pequena vitória. Ser um empreendedor é ser resiliente, é criar oportunidades e fazer a diferença na comunidade. E agora, convidamos você a prestigiar a nossa comunidade empreendedora na Feira do Micro e Pequeno Empreendedor, a MIP. Venha nos encontrar no dia 2 de junho, em Ramamatsu, no Centro de Exposição Ziba. Juntos, vamos celebrar a força, a criatividade e o espírito empreendedor com o lançamento do Catálogo Artesanato Brasil, MIP. Feira do Micro e Pequeno Empreendedor. Porque juntos, somos mais fortes.